Gigante? Ah, então foi a equipe Rocket que assaltou aquela loja. Eu devia saber que era o Wimps. Nossa piscina! Isso é um pecanuelo! Essa água é nossa! Muito bem, querem ela de volta? Nós temos de proteger o Pokémon! E o meu papelo! Certo, agora é hora de chugar todos. Pobre, Grisio!